O torcedor atendeu o chamado da diretoria e lotou o joia da princesa, mas o sonho do Fluminense de Feira chegar à Série C em 2017 ficou mais distante, pois perdeu por 3 a 2 para o Volta Redonda na partida de ida da 5ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E a situação se complicou para a partida de volta, pois precisará vencer por 2 gols de diferença para passar pelo Volta Redonda e ficar com a vaga na Série C de 2017. O Fluminense de Feira começou pressionando o Volta Redonda indo para cima, buscando encurtar os espaços. Porém, o time carioca chegou ao gol aos 5 minutos, depois de uma boa escapada de Cristiano pela esquerda, que cruzou na área de Davi, acertou uma bela bicicleta, fazendo um dos gols mais bonitos da Série D. Mas o tripoloferense não esmoreceu e o troco veio dois minutos depois. Aos 7 minutos, boa escapada de Edson pela direita, que fez o cruzamento para Bruninho, que subiu bem, tocando de cabeça para o fundo das redes de nota, que nada pude fazer. A partida seguiu eletrizante, com chances dos dois lados, mas depois de uma rápida descida de Deca pela esquerda, ele cruzou na área e granja, encostou, mandando a bola para o fundo das redes de nota, virando marcador para 2x1, aos 35 minutos. Mal deu tempo para comemorar e novamente o Volta Redonda empatou o jogo com Marcos Júnior, que apareceu como um elemento surpresa, depois de um bom cruzamento de Cristiano. O segundo tempo começou sem alterações nas equipes, mas logo aos 5 minutos, já Baiana acertou uma bela cobrança de falta no ângulo do goleiro Jair, que nada pôde fazer e o Volta Redonda passou novamente à frente do placar, 3x2. Na partida de volta, que vai acontecer no próximo final de semana, em Volta Redonda, empates em 0x0, 1x1 e 2x2, o time carioca se classifica. O Fluminense de Feira precisa vencer por dois gols de diferença para chegar à semifinal e conquistar a vaga para a Série C. Essas e outras informações sobre o mundo do esporte, acesse www.jornalfolhadoestado.com As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado. Acesse www.jornalfolhadoestado.com